E aí pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal para você falando de investimentos e finanças. Então vamos nessa. Hoje eu vou falar o seguinte, como que você faz para diminuir o risco de perder parte do seu capital com investimentos? Sabia que pode acontecer isso? Então vou te explicar como que você faz para diminuir esse risco e evitar isso no vídeo de hoje. Bom, a questão do risco de você perder ou não capital quando você faz investimentos é uma questão de opção. André, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é você que decide se você quer ou não correr risco de perder parte do seu capital investindo. Ué, mas que maluquice, por que alguém um dia não iria querer ter a possibilidade de perder capital? É, mas toda vez que você faz uma decisão de investimento, você está optando por essa possibilidade ou não ter essa possibilidade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje para isso ficar mais claro. Bom, existem duas formas básicas de você fazer investimento, né? Existem os investimentos de menor risco, que são aqueles investimentos em ativos de renda fixa. O que é renda fixa? É aquele investimento que você faz e você já sabe qual o retorno que você vai ter. Seja esse retorno definido como uma aplicação pré-fixada que vai render, por exemplo, 12% no ano, ou uma aplicação atrelada a algum indicador. Por exemplo, uma aplicação que renda 100% do CDI ou 110% do CDI, ela rende atrelada àquele indicador. Então isso é uma aplicação de renda fixa, você já sabe todas as regras do seu investimento na hora que você aplica. Só que existem as formas de investir com maior risco. E a principal forma de todo mundo identificar o risco está no investimento com ações, onde você pode ter valorização ou desvalorização do seu capital. Portanto, toda vez que você toma uma decisão de onde investir, você não está tomando uma decisão de quanto você quer ganhar, mas você está tomando uma decisão de quanto você está disposto a correr de risco. E risco tem a ver com o risco de perder o capital. Então é isso que a gente está falando aqui. Então existem as formas, as ferramentas para que você possa reduzir esse risco, diminuir esse risco. Uma delas é a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. A proteção que o FGC te dá, caso você aplique num determinado investimento de um banco, como um CDB, uma LCI, uma LCA, ou uma letra de câmbio de uma financeira, ativos como esses que eu estou falando agora, e essa instituição vem a quebrar. Putz, quebrou, o que eu faço agora? Perdi meu dinheiro? Tem a proteção do FGC até 250 mil por cada instituição. Então mesmo que uma instituição como essa quebre, ainda assim você vai ter a proteção do FGC e vai receber o seu dinheiro que você aplicou. Essa é uma forma de você reduzir, procurar investimentos que tenham proteção. Ah André, mas isso eu já sei, só que eu já vi muitas vezes você falando aí nos vídeos, até nos hangouts ao vivo, que você gosta de fundos de investimento, né? É, mas o fundo não tem o FGC, então como é que agora você está dizendo que procurar o FGC é uma forma de reduzir? É uma forma de reduzir o risco, mas não é a única. Então vamos falar dos fundos, né? O fundo, qual é a finalidade que ele tem? é entregar uma carteira de investimentos muito diversificada para o investidor. Então quando você compra um fundo de renda fixa, existem várias centenas de ativos de renda fixa dentro da carteira desse fundo. De maneira que embora esse fundo não tenha garantia do FGC, né, o que que acontece? Esses ativos, eles são pouco representativos individualmente na carteira do fundo. Então você pode ter um fundo que tenha um determinado ativo que corresponde a 0,5% da carteira do fundo. Então mesmo que o banco emissor desse ativo que está na carteira do fundo venha a falir, isso tem um impacto pequeno na rentabilidade do fundo como um todo. Então o fundo, a proteção via fundo se dá pela diversificação. Um outro ponto interessante que você precisa entender é que quando eu falo de fundo, não é tudo a mesma coisa, né? Fundo não é um investimento, é um meio de investimento. Como assim um meio de investimento, André? Bom, você pode comprar renda fixa ou você pode comprar renda variável. Então você pode ter um fundo que investe em ativos de renda fixa e um fundo que investe em ativos de renda variável. Então o risco do fundo está associado ao tipo de ativo em que ele investe e não ao fato de ser fundo, entende? Então tem fundo que vai ter mais risco porque investe em ações e tem fundo que vai ter menos risco porque investe em renda fixa. Mas a diversificação, no que se refere à diversificação, todos os fundos vão contemplar. Então isso é importante você entender muito bem, tá? Então uma outra forma de você distribuir esses riscos, mitigar esses riscos que a gente vem falando, é você justamente diversificar. E essa diversificação, como a gente já falou num vídeo anterior sobre diversificação, ela está relacionada com você ter diferentes ativos, diferentes emissores, com prazos diferentes, com estratégias diferentes. Então isso te ajuda, principalmente se você compra os ativos de renda fixa direto, diferentes emissores, porque o emissor de um ativo de renda fixa é o seu risco. Então quando você compra um CDB de um banco menor, é lógico que o risco desse CDB é maior do que de um banco maior. Porque um banco maior, ele é maior, a possibilidade de quebrar é menor, então por isso ele vai te pagar uma remuneração menor, inclusive. Então essa é a lógica de você diversificar os riscos. Então, relembrando aqui, o que a gente falou? Que o risco é sua opção, então o risco de perder capital está associado, não o que vai acontecer sem que você tenha domínio, mas sim a sua escolha do investimento, primeira coisa, que você pode ter um risco na renda fixa ou na renda variável, de acordo com o que você escolhe, que você pode mitigar risco de renda fixa, por exemplo, investindo em ativos protegidos pelo fundo garantidor de crédito, que caso a instituição venha a quebrar, você tem uma proteção. Você pode reduzir risco utilizando fundos, porque fundos têm grande diversificação, então se você tem um fundo de renda fixa, por exemplo, ele tem tanta diversificação que mesmo que um ativo ou outro da carteira do fundo tenha problema, isso não vai criar um impacto na rentabilidade do fundo como um todo. E quando você faz o investimento direto, buscar diversificar, no caso da renda fixa, com diferentes emissores. Essas são as formas principais que você tem que fazer para poder mitigar ou diminuir o risco de perda de capital. Agora, se você é um cara arrojado, o risco de perder capital não te incomoda, porque você sabe que você vai viver com esse risco com a possibilidade de ter um retorno mais elevado. Então é uma escolha que você faz. Então reduzir ou não risco é 100% uma escolha sua na medida que você entende o que são os investimentos do mercado financeiro, que eu espero que eu esteja te ajudando aqui no canal. E aí eu quero que você coloque aqui embaixo agora, como é que você diversifica os seus investimentos? Como é que você faz isso para reduzir esses riscos? Coloque aí para a gente na área de comentários. Vamos trocando ideia aí e coloque as suas experiências para poder partilhar isso com todo mundo que assistiu esse vídeo. Beleza? Então se inscreva aqui no canal, marque o sininho para receber as notificações e entre no blog de valor.com.br porque eu mando e-mail para todo mundo que está cadastrado lá com dicas de investimento, conteúdo. E quando eu faço o webinar ao vivo, eu também vou lá e mando convite por ali. Então é uma forma também de você estar muito mais próximo do nosso conteúdo e participar ativamente das atividades de educação financeira que a gente faz. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.